Eu sou uma mulher maravilhosa Que vai encontrar alguém que te ama A partir de agora Eu só tenho um sentimento com relação a você Indiferença Nós dois sabemos que queriam ver-me O que aconteceu? Só vim abraçar-te Eu e você A gente não pode continuar Marcos A gente pode conversar? Já mentira, Maxi E desde quando o problema é motivo pra encher a cara? Fala pra mim Quando você for viajar, eu vou ficar com quem aqui na escola? Sozinho? Não me tira da sua vida, não Sério, Vivi? Você é muito mala Maxi Dito é pior ou não? O problema é que ele é europeu Pois eu tô aqui em casa e vai matar De acordo com o julgamento que fizemos? Isso foi um sonho Mas eu já me despertei Deixa entrar a samba Vivi pra evitar uma pessoa A mesma coisa que vivi pra ela I can't find a pulse My heart won't start anymore De fazer minha princesa, Tarilana Parece que vivi um sonho essa semana Até na hora de botar o pé no chão Te perdiu a ti A mim nunca me has tenido A gente podia acabar com essa história A gente podia acabar com essa história A gente podia acabar com essa história E暗ar É um cobertor Para ver minha mãe Aquele que eu não tenho É um cobertor Pato O que você não toca E a você está precisando Eu vou ficar com essa história Para ver minha mãe O que você não vai ficar com essa história ? Eu não vou ficar com essa história Não me necessitam. Você tem que decidir se você quer ou não me. Você sente falta de mim? Dizia, eu a amei tanto. Você não é a mina de quem me amou. Ela não me ama. Você não é a mina de quem me amou.